Olá players, eu sou o Matheus e você está no Se Joga no Jogo. E galera, o tema de hoje é Anthem. O game está para chegar, ele será lançado no dia 22 de fevereiro de 2019. É um game que foi desenvolvido pela BioWare, que é famosa pela série Mass Effect, que eu acho que é de onde veio a maior parte das referências para este jogo. E ele está sendo distribuído pela EA. A EA é a gigante dos games, muita gente já conhece. No final de semana, de 25 a 27 de janeiro, eles lançaram uma demo que eles chamaram de Demo VIP, que foi uma demo ali para algumas pessoas exclusivas. E é com base nessa demo que nós tiramos alguns pontos fortes e fracos do game. Mas como se trata de uma demo, pode ser que algumas coisas mudem até a data do lançamento. Dentro dos pontos fortes, eu posso te ressaltar que é a habilidade de voar. O game trouxe essa habilidade e casou muito bem com o cenário paradisíaco que eles têm. É um cenário com muita vegetação, um cenário muito bonito. Bem extenso? Então voar, além de te agilizar no processo de um ponto ao outro, ainda te faz desfrutar mais de toda a capacidade gráfica que o game tem. O segundo ponto forte do game é a boa distribuição das classes. O guerreiro, quando ele entra dentro da armadura, que eles chamam de lança, ele vai ter ali algumas habilidades dependendo da lança que você escolher. A primeira lança é a Colossus. Essa lança, ela vem com uma pegada tipo o tanque. É uma lança grande, que tem um alto poder destrutivo e também tem uma alta capacidade defensiva. Então vão ser aqueles personagens que vão à frente no game, levando ali a maior parte do dano. Outra classe é a classe Tempestade, a classe Storm. E ele vem com uma pegada ali de elementos. Os ataques dele são com base no raio, no gelo, no fogo. O que lembra muito as classes Magos ou Arcanos que você encontra em alguns modos. O ponto fraco dele é a parte defensiva. É uma lança um pouco mais frágil. Então tomar dano não é uma opção para essa classe. Mas ele compensa com um alto poder destrutivo. A terceira classe é a Interceptador. Essa classe vem com um foco em movimentação. Ela tem um movimento rápido. Parece um pouco um ninja. E até jogando lembra um pouco o movimento do Genji. Então você tem ali alguns atributos de ataques de curta distância. Certamente o foco é uma movimentação mais rápida. A última classe é a Patrulheiro. É uma classe meio standard. Ele vem ali mais ou menos com todas as aplicações medianas. Então ele tem uma artilharia mediana. Os ataques são de média distância. Movimentação e defesa também. Tudo no nível médio. São praticamente os soldados ali. Se você gosta dessa pegada DPS. Essa classe é uma boa escolha. Para fechar os pontos fortes. É o nível de customização dessas lanças. Você realmente vai poder deixar a sua lança quase que exclusiva. Só para a parte visual da armadura. Mas também para as armas. Vai poder carregar ali algumas armas com você. Então eles vêm com a classe padronizada. Mas você pode ainda ter um toque a mais de customização nessa classe. Carregando a sua arma preferida. Mas como nem tudo é perfeito. O game tem alguns pontos fracos. E o primeiro grande ponto fraco. Pelo menos nessa demo. Foi a grande dificuldade de se conseguir jogar. Havia muitos lags. E muitas vezes você nem conseguia entrar no game. Isso mostra que os servidores estavam saturados. O que demonstra um certo despreparo. Ou uma certa descrença na quantidade de pessoas que iriam estar ativas no jogo. E tomara que eles consertem isso. Porque com certeza nessa demo. Você tem uma parcela pequena de jogadores. Quando eles lançarem a demo gratuita. Que vai ser do dia 1º ao dia 3 de fevereiro. A tendência é que realmente. Acredito que no mínimo a metade de quantidade de jogadores. Então eles tem que estar preparados para isso. O segundo ponto negativo do game. É os menus. Os menus estão um pouco confusos. Não estão tão intuitivos. Até na hora de customização da sua lança. Você não consegue perceber até onde você pode chegar. Então é claro que conforme você vai jogando. Isso vai se tornando adaptável. Mas no começo te causa uma certa frustração. E o terceiro grande ponto negativo do game. É uma falta de originalidade na história. A história basicamente é um ponto grande de poder. Que vai ser conquistada ali por um tirano. E se isso ocorrer. Toda a civilização estará em perigo. Então não tem uma motivação assim muito alta. Não espere grandes momentos de história do game. O foco realmente vai ser no multiplayer online. O game está sendo até comparado. De uma mistura de Destiny com Warframe. O que é ruim. Porque o game realmente está vindo com preço bem alto. Então se você tem outros games que te lembram muito. E eles estão mais em conta. Isso te deixa no time que já começa perdendo. E realmente o preço está bem salgado. Para computador começa nos R$240. A versão standard. E a versão mais premium está com R$320. O que é bem salgado para nível de PC. Então é isso pessoal. Esse foi um resumo do que nós encontramos na demo. Lembro novamente que a demo gratuita. É esperada para ser do dia 1º ao dia 3 de fevereiro. Se você gostou desse vídeo. Por favor deixe seu like. Se inscreva no canal. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau.